Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais um trabalho finalizado, né? Nosso trabalho da semana. São mini facas, tá pessoal? Faquinhas de bolsa aqui e aqui umas faquinhas um pouquinho maiores, né? Todas elas produzidas em aço carbono, né? Umas de disco de arado e outros de alinhadeira antiga, tá? Começando por aqui, essa pecinha pequena aqui. Olha que bonitinha essa faca. Toda rústica, tá? No acabamento do fio escovado. Aqui tem outra menor, ó. Pegando uma por uma, mostrando pra vocês o detalhe das faquinhas. Essa daqui é o cabo em canela preta, tá? Essas daqui cabem em guaritá. Olha essa faca que bonita. Detalhe roxo contigo do aço. Todas elas disponíveis aí, ó pessoal. Olha essa recurvinha aqui, pessoal. Muito bonitinha mesmo. Faquinha pra bolsa aí, pessoal aí. Todas elas estão disponíveis, pessoal. E aqui as maiorzinhas, tá? Muito bonita as facas, tá? Tá aqui uma sangradeirinha pequena, ó. Cabo de roxinho. Tá aqui uma coriadeira, pessoal. Olha que bonita essa coriadeira aqui. Também disponível, tudo disponível. Essas três aqui, pessoal. E a nossa faquinha que eu achei mais bonita até agora que eu fiz. Olha que bonita elas. Bem recurvinha, ó. Essa aqui, cabo em pé. Essa, cabo em guaritá. Olha que bonitinha essas facas, pessoal. Muito chique mesmo, hein? Olha essa outra aqui. Detalhe do aço antigo aí, ó, pessoal. Corrido pelo tempo, né? Muito bonita essa faca mesmo. E vamos aos preços, pessoal. O pessoal tá pedindo preço aí. Nessa carreira aqui, pessoal. R$130 cada uma, tá? E essa carreira aqui, R$100 cada uma. Qualquer uma dessa carreira aqui por R$100. E qualquer uma dessa carreira aqui por R$130. Se levar duas, a gente dá um desconto aí, beleza? Muito obrigado.